O que é o problema dessa situação, senhores? Vou botar aqui pra vocês verem melhor, tá? Ó, 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 ó. Não é aqui, é aqui. Calma. Olha isso, olha isso, olha aqui. Olha isso. Pera, o quê? Com a tocha resolve. Pera, por quê? Ali, olha, deu, viu, 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 viu? Olha isso! Por quê que quando eu abro a porta a textura muda, velho? Olha isso! Isso foi o mesmo... Ai, ó, meu Deus, velho! Por quê? Tchau. Tchau.